Seja bem-vindo ao Mundo Marcial. Hoje, você vai descobrir o fascinante universo do Zero Hand Combat, um sistema criado por Yoshitake Nagawa que leva o combate a curta distância a um novo nível. Prepare-se para entender como técnicas rápidas e precisas podem ser decisivas em um confronto real. Vamos explorar as raízes, o desenvolvimento e as habilidades deste sistema único que está revolucionando o combate corpo a corpo. Não perca nenhum detalhe, porque o que você vai ver pode mudar a maneira como você encara uma luta, contexto histórico e influências. Yoshitake Nagawa começou sua jornada nas artes marciais desde jovem, treinando em diversos estilos tradicionais como Jujutsu e Karate. Durante seus anos de treinamento, ele percebeu que muitos sistemas tradicionais tinham limitações quando se tratava de combate em distâncias extremamente curtas. Muitas técnicas eram eficazes em distâncias maiores, mas se tornavam menos eficientes quando os combatentes estavam a uma proximidade quase que íntima. Criação do Zero Hand Combat Inagawa, motivado por essa lacuna percebida, decidiu desenvolver um sistema de combate que se concentrasse especificamente em situações de combate próximo. Ele começou a sistematizar e refinar suas ideias, baseando-se em suas experiências e conhecimentos acumulados em várias artes marciais. O Zero Hand Combat foi projetado para enfrentar e resolver problemas específicos encontrados em combates de curta distância. Desenvolvimento e aperfeiçoamento Após a criação inicial dos ERC, Inagawa continuou a desenvolver e aperfeiçoar o sistema. Ele testou suas técnicas em situações práticas e ajustou o sistema com base na eficácia observada em combate real. Essa fase de aperfeiçoamento envolveu tanto a prática pessoal quanto a colaboração com outros especialistas em artes marciais. Impacto e reconhecimento O Zero Hand Combat ganhou reconhecimento por sua abordagem inovadora ao lidar com combates a curta distância. A abordagem prática e direta dos ERC ressoou com muitos praticantes que enfrentavam desafios em situações de combate próximo. O sistema foi adotado por vários lutadores e instrutores de artes marciais que buscavam melhorar suas habilidades em distâncias reduzidas. Legado de Yoshitaka Inagawa Yoshitaka Inagawa é amplamente reconhecido como um dos pioneiros no desenvolvimento de técnicas de combate a curta distância. Seu trabalho com os ERC contribuiu para o entendimento e aprimoramento das técnicas de combate em situações de proximidade extrema. Inagawa continua a ser uma figura influente na comunidade das artes marciais e o Zero Hand Combat continua a ser um sistema valorizado para aqueles que buscam habilidades de combate eficazes em situações de proximidade. O conceito de combate dos ERC, desenvolvido por Yoshitaka Inagawa, é profundamente enraizada na eficácia e praticidade do combate a curta distância. Com ênfase em neutralizar o oponente de forma rápida e decisiva em situações onde o espaço é extremamente limitado, os principais detalhes são Eficiência máxima em espaço limitado A base filosófica dos ERC é a eficiência de movimento em distâncias extremamente curtas. No ZRC, o espaço limitado não é visto como uma desvantagem, mas como uma oportunidade. O sistema visa eliminar movimentos desnecessários e maximizar o impacto de cada ação. Conceito central, menos espaço, mais eficácia O ZRC ensina que, mesmo em um espaço apertado, um lutador pode controlar e dominar o adversário através de movimentos compactos e precisos. Movimentos curtos e rápidos, golpes e técnicas são curtos e explosivos, adaptados para situações em que não há espaço para grandes manobras ou deslocamentos. Simplicidade e praticidade O ZRC é um sistema que evita a complexidade desnecessária. O conceito por trás disso é que, em situações reais de combate, o lutador não tem tempo para pensar em combinações complicadas ou técnicas exageradas. O que funciona é o que pode ser aplicado de forma rápida e direta. Princípio da simplificação O ZRC se baseia em movimentos e técnicas fáceis de aprender e aplicar, que podem ser utilizadas em cenários de alto estresse. Não há espaço para floreios ou exibições técnicas. Eficiência sob pressão A simplicidade das técnicas permite que os praticantes respondam rapidamente a uma ameaça, sem hesitação ou confusão mental. Neutralização rápida e controle A filosofia do ZRC coloca grande ênfase em neutralizar rapidamente o oponente, antes que ele tenha a chance de contra-atacar ou recuperar o controle. Isso envolve atacar vulnerabilidades físicas com precisão e, quando possível, controlar ou imobilizar o oponente. Finalização rápida O objetivo é finalizar o confronto o mais rápido possível, utilizando ataques certeiros a pontos vulneráveis, como pescoço, olhos, articulações ou costelas. Técnicas de controle Caso a neutralização rápida não seja possível, o ZRC ensina a aplicar técnicas de controle, como chaves e imobilizações, para manter o adversário sob controle e reduzir o risco de contra-ataques. Adaptabilidade em combate real A adaptabilidade é um dos pilares da filosofia do Zero-Rend Combat. O sistema foi desenvolvido com base na compreensão de que cada situação de combate é única, e o praticante precisa ser capaz de se ajustar rapidamente às mudanças no ambiente e no comportamento do oponente. Flexibilidade tática O ZRC não é rígido em suas abordagens. N incentiva o praticante a avaliar rapidamente a situação e usar o que for mais eficaz, seja um golpe, um agarramento ou uma técnica de controle. Leitura do oponente Exploração da vulnerabilidade do oponente No ZRC, o foco está em explorar as fraquezas e vulnerabilidades do adversário. O sistema não se baseia na força bruta, mas em atacar pontos específicos do corpo que podem desestabilizar o oponente rapidamente, mesmo que ele seja fisicamente superior. Quebrando a postura O controle do equilíbrio e da postura do oponente é crucial no ZRC. A ideia é usar técnicas que quebrem a estrutura corporal do adversário, reduzindo sua capacidade de resposta. Realismo e Combate Direto O conceito do ZRC é completamente orientado para a realidade do combate, eliminando qualquer técnica que não possa ser aplicada em uma situação de vida ou morte. O sistema é prático e funcional, voltado para a sobrevivência e autodefesa. Sem excesso de teoria, diferente de muitos estilos que focam em tradições e técnicas milenares, o ZRC foi criado com a mentalidade de que o que importa é o que funciona no aqui e agora. Mentalidade de sobrevivência Controle da adrenalina e gestão do medo Outro aspecto importante da filosofia do ZRC é o controle das emoções durante o combate. Lidar com o estresse A adrenalina e o medo são essenciais para garantir que o praticante consiga aplicar as técnicas de forma eficaz. Treinamento mental O ZRC incorpora exercícios mentais e simulações para ajudar o lutador a manter o foco e o controle durante situações intensas. Resposta instintiva A prática contínua das técnicas do ZRC visa torná-las uma segunda natureza, de modo que, mesmo sob estresse, o praticante possa reagir automaticamente sem precisar pensar demais. Alavancas e pressões articulares O ZRC utiliza técnicas de alavanca para manipular e controlar o oponente. Isso inclui o uso de pressões direcionadas nas articulações, como tornozelos, joelhos e ombros, para criar desestabilização e imobilização. Controles corporais Técnicas que envolvem agarrar, puxar ou pressionar partes específicas do corpo do oponente para manter o controle e limitar sua capacidade de movimentação. Golpes precisos e decisivos Golpes rápidos O ZRC prioriza a execução de golpes rápidos e precisos. Em um combate a curta distância, a velocidade é crucial para atingir o oponente antes que ele tenha a chance de reagir. Técnicas de golpe específicas Incluem socos, cotoveladas e joelhadas que são direcionadas para pontos vulneráveis do corpo, como o estômago, costelas e área do pescoço. Movimentos de defesa e contra-ataque Defesas imediatas O ZRC enfatiza técnicas de defesa que podem ser executadas rapidamente para neutralizar ataques a curta distância. Isso pode incluir bloqueios e desvios eficientes para desviar ou absorver os ataques do oponente. Contra-ataques Técnicas de contra-ataque Técnicas de agarramento e desarmamento Agarramentos eficientes O ZRC incorpora técnicas de agarramento para prender o oponente e restringir seus movimentos. Isso pode incluir técnicas de grappling para manter o adversário sob controle. Desarme Técnicas específicas para desarmar o oponente, especialmente se ele estiver armado. Essas técnicas envolvem o uso de alavancas e controle da arma do adversário. Uso do corpo e posicionamento Proximidade e ângulos A eficácia do ZRC depende do posicionamento adequado e do uso do corpo para criar ângulos vantajosos. Técnicas para mover o corpo de forma a maximizar o impacto e minimizar o risco são fundamentais. Técnicas de ajuste de distância Em combate à curta distância, a capacidade de ajustar rapidamente a distância é crucial. Técnicas que permitem ao praticante fechar a distância ou se afastar rapidamente são incorporadas. Treinamento intensivo e adaptação Treinamento de reação rápida Os ZRC exigem um treinamento intensivo para melhorar a velocidade e a precisão das técnicas. Os praticantes devem ser capazes de reagir rapidamente a mudanças na situação de combate. Adaptação em tempo real Técnicas de adaptação para ajustar estratégias com base no comportamento e nas reações do oponente. Isso inclui mudanças rápidas de abordagem para lidar com diferentes estilos de combate. Estratégias de finalização Finalizações rápidas Em situações de combate à curta distância, a capacidade de finalizar rapidamente o combate é crucial. Técnicas de finalização são usadas para garantir a vitória em situações em que a luta pode se desenrolar rapidamente. Neutralização imediata Técnicas que visam neutralizar o oponente de forma eficaz e imediata, garantindo que o combate seja decidido de maneira rápida e eficiente. O conceito de combate dos ERC se baseia em três pilares fundamentais, eficiência, simplicidade e adaptabilidade. O sistema foi desenvolvido com o foco em maximizar o impacto em situações de curta distância, onde a margem de erro é mínima. Treinamento e expansão O ZERC está ganhando espaço em academias e centros de treinamento de artes marciais pelo mundo, e sua filosofia está sendo adotada por instrutores que enxergam a importância de dominar técnicas de combate à curta distância. O foco em golpes decisivos, controle de articulações e imobilizações faz com que o sistema continue sendo uma escolha poderosa para quem busca eficiência em combate real. O ZERC ensina que, com técnicas simples, golpes precisos e controle emocional, qualquer lutador pode neutralizar rapidamente uma ameaça, independentemente do tamanho ou força do oponente. O combate é visto de forma direta e pragmática, onde o objetivo principal é sobreviver e vencer da forma mais rápida e eficaz possível. O ZERC prova que, no combate, estar perto demais do adversário não é um problema, é uma vantagem. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos sobre artes marciais e combate real. Aqui, no mundo marcial, o conhecimento é a sua maior arma. Até a próxima!